E aí galerinha, estamos aqui no Recall Vamos fazer aqui, como tem costume, o jogo diário Começando pelo fácil Uma curiosidade, tem vezes que o jogo fácil demora mais do que o jogo médio, as vezes acontece isso Acho que o fácil e difícil tem mais a ver com a dificuldade dos inimigos As armas no jogo diário não dá para escolher Ele te dá as armas aqui, você não escolhe Tem que se virar com o que o jogo fornece Esperar ele gerar Gerar o nosso prédio E aí vamos Eu preferia que fosse uma 12 Vamos lá 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 Agora Tem tiro que parece que não pega Né Tipo Eu tinha Nos dois Eu tinha Dado tiro neles E Parecia que não tinha pego Então desse lado Concluiu Concluiu aqui Beleza, concluiu tudo Passamos pro próximo prédio Próximo apartamento Essa pistola Essa pistola é boa Mas tem só 5 tiros Se eu pudesse Se eu pudesse escolher Eu escolheria Tem 3 pistolas Eu escolho mais uma outra Eu escolheria Opa Ó bugada Tipo parede invisível E eu hein Vamos por lá primeiro Tem vez que eu tiro Tem vez que eu tiro Não pega né velho E aqui acabou a nossa operação Dessa vez foi jogo rápido Foi jogo rápido Fiquei em 32 Muito bem Então vamos aproveitar E fazer o médio Vamos fazer o médio Cara, isso que eu fico de cara Tem gente que terminou em 35 segundos 35 segundos Me diga como Como que o cara consegue Ah, agora sim Tocou uma pistola aqui Puts Preferia que fosse 12 Mas não é 12 Como que o cara termina Isso aqui em 35 segundos Eu queria ver vídeo Nossa, ele não pega Nossa, ele não pega Não é 12 Agora sim Vamos lá Fogo Fernando Vamos lá 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 Vamos para onde? Vamos para onde? O que é isso? Olha, no dificuldade maior tem inimigo que parece que fica mais resistente, tipo o sicardo, acho que dá uns 4 tiros da pistola Os dois foram curtinhos hoje velho Ah, 1,55 Ué, o bom é que você ganha a RP, né? As RPs usam pra... Olha, eu tenho 185 Usa pra aplicar skin nas armas Eu tenho só uma skin Nessa pistola Visevelinho Já teve partida do fácil que eu fiz que deu 8 minutos, 9 minutos Hoje as duas foram curtas É... Então tá difícil então O ruim tá difícil É o seguinte É a única coisa que é foda Porque tem uma hora as vezes que Você descobre a primeira bomba Aí as vezes tem duas bombas As vezes tem quatro bombas Naquele mesmo andar Pra você desarmar Aí que o bicho pega Porque tem vezes que não dá tempo De achar Todas as bombas Escritório tamanho grande Então o que vai dar, né? Ah, pelo menos vai vir com a 12 Show de bola Então, principalmente Normalmente eu me ferro Por causa das bombas E também porque é mais difícil, né? Tem inimigos mais reforçados E tal Vamos ver o que vai dar E gasta bem mais munição, né? Pra fazer... Pra matar todo mundo Ó Gasta bem mais tiro Sofre bem mais dano Mas vamos tentar, né? Já sofri muito dano Muito dano Minha operação aqui já está comprometida Porra Parece que se não for bem dado o tiro Não vai, né? Cara... Me dê vida, cara... Se não eu estou... Ascado... Eu não vou sobreviver aqui não Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá, não dá Não dá É muita pancadaria, velho Vou tentar Vou tentar de novo Só mais uma vez Só mais uma vez Uma vez Vamos ver o que vai dar Vai, filho Vou dar Vou dar headshot mesmo Opa Já era Vou mudar de tático então Só que também eu tenho limite de munição, né? Ah não É isso mesmo? 5, 14 12, 119 Tá certo Então tem um monte Beleza Deixa que chapou com a mão só Um Vou usar um vacilo É um cara que eu erro os tiros e já me detona tudo 5 barra 6 É Entendendo Tá louco né, muita pancadaria Olha velho Tipo dos cara velho, não morre Não morre Que osso É, na verdade a munição A munição da 12 tá pouca mesmo É que esses números ali do lado Tem a pistola e tem 90 Daí depois tem 5 barra 11 Eu não tô entendendo Ó Tá louco Ficou 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 Vamos lá. Caramba, os reforços são um cavalo. Tá louco. Tá louco, mano. Estou fugindo. Esse cara não morre, velho. Não morre. Morre, filhão. Tá louco. Meu deus. É muita pancadaria, velho. Cara, tem poucos suprimentos de munição e remédio. Eu achei. Agora tem que voltar lá por inicio. Pessoal, estou no bico do corpo, velho. É bruto o troço, hein, cara. É bruto. Cara, o jogo não me dá nada de remédio. Tá louco. Não tem ninguém aqui. Ah, velho. Que dureza, né. Que dureza. Bom, mas é isso aí. Valeu, valeu. Vamos encerrar. Pelo menos o vídeo vou encerrar por aqui. Vou tentar jogar mais uma vez desse aqui. Valeu, valeu. E até mais.